Olá, por favor. Diga-se a cada vez que eu estou marcando isso, assim. Dora-se. Que isso, assim. Quando eu estou dando o dia malhecta, mas... Ai, guarda-me, cheguei aqui. Amei, cheguei aqui. Amei, cheguei aqui. Amei, cheguei aqui. Ah instance, quando a combriu? Olha ali,�ana Postul Işman. Postul Işman vai. Escúrbub Chopra, Pauliseme. 've spent a diligda� えgrincta. Ribeiro 왔am aprende, todavia, e so found in sessibilistia. Ele não gosta de conflito da nossa flacicela? Liva, você fica a sessibilistática. Hoje eu estava lá inteira esperando todos nós. Amém! Amém. 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 Amém.